Louvor, adoração, louvorzão pra 93 Alô, povo de Deus, boa tarde, Rio de Janeiro! Só quem tá com seu telefone levanta em alto Vai tocar trazendo boas notícias Vamos cantar bem bonito nessa tarde, quero ouvir Se o telefone tocar, a cor é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Quem quer boa notícia, levanta a mão mais alto que puder Dá um brado de vitória ao Senhor Só vive com medo de notícias más É o cheque que voltou, limite estourou Se o telefone toca, é o medo de atender O amigo que te emprestou de novo cobra a você Talvez não dá mais pra aguentar Até o pão já começou a faltar Não tem paz pra dormir Muito menos pra se divertir Mas a vida com Deus tem sempre provisão Se o alimento falta, ele estende a mão Eu vou profetizar Emprego não vai faltar Esse eleiro vai transportar Se o telefone tocar, a cor é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar, a cor é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Enquanto você está aqui, meu Deusão Deus está na tua casa trabalhando por você Já tem telefone tocando aí Trazendo boas notícias, meu povo Solta a voz Não dá mais pra aguentar Até o pão já começou a faltar Talvez não tenha paz pra dormir Muito menos pra se divertir Mas a vida com Deus tem sempre provisão Se o alimento falta, ele estende a mão Eu vou profetizar Emprego não vai faltar Olha só Teu cerveiro vai transportar Deus está na tua casa Se o telefone tocar, a cor é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar, a cor é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone... Se o telefone tocar, a cor é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Se o telefone tocar, a cor é diferente Vai trazer boas notícias daqui para frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Olha só, olha só, segura aí A minha banda vai me acompanhar Essa banda é minha Porque é o seguinte O Senhor nos chamou para ser portadores de boas notícias, amém? Segura aí Tem gente que quando o telefone toca, morre de medo de atender Vê lá que é o número 011 E faz Ih, é cobrança Meu Deus me livra Se for confidencial, então na irmã nem atende Mas o Senhor nos chamou para portar boas notícias Para profetizar boas notícias Você tem aí o seu telefone nessa tarde Você vai pegar seu telefone agora E vai ligar para alguém que não está aqui no louvozão Meu Deus E vai dar uma boa notícia para eles Você topa fazer isso comigo, gente? Olha lá Eu vou ligar para minha mãe Quero ver, Serginho Vou aproveitar que a tia é 25 centavos, né, gente? Eu vou ligar para minha mãe Ela está lá em Minas Gerais, gente Vou ligar e vou dar uma boa notícia para ela Vamos ver se esse povo vai fazer isso Olha, gente Se a campainha tocar, não tenha medo É o papel melhor do Brasil, gente Olha só, vai atender Liga aí, Serginho Vai Agora é de fé Vai trazer boas notícias Chame vocês, canta aí Se a campainha tocar, não tenha medo É a bênção do Brasil Não, mãe, atendeu Olha só Fala, mãe Oi, mãe Tô aqui no Rio de Janeiro, no louvozão da 93 Meu Deus Esse povo é uma bênção, gente Agora é o seguinte Vai Ó, eu vou ligar, sabe pra quem? Eu vou ligar pra essa galera linda que está aqui hoje Que que é isso, gente? Faz o seu telefone espiritual assim pela fé Segura aí teu telefone Diga assim, o meu telefone O meu telefone Vai tocar Vai tocar Trazendo Trazendo Boas notícias Boas notícias Para a frente Se a campainha tocar, não tenha medo não É a bênção do Senhor batendo no portão Chegando aqui no louvozão Quem recebe da glória a Deus aí Obrigado, gente Obrigado, Rio de Janeiro Obrigado, M.K. Tchau Amém Louvo Adoração Louvozão Tá 93